Coisas que só amigos falsos fazem. Vamos começar com as atitudes que menos demonstram falsidade e avançar lentamente para as atitudes que mais demonstram essa falsidade. Número 8. Tentam mudar o seu jeito de ser. Amigos falsos não vão estar dispostos a aceitar a sua verdadeira essência. Eles vão criticar a sua maneira de ser e tentar te moldar, como se você fosse argila nas mãos dessas pessoas, apenas para você se encaixar nos padrões deles. Eles podem falar que é o melhor para você, mas isso é enxergando o ponto de vista deles, não o seu. Assim eles exercem influência sobre você e não precisam se dar ao trabalho de se acostumar com sua personalidade e peculiaridades. Por outro lado, os amigos verdadeiros vão gostar de você justamente pelo seu jeito de ser, sem mudar nada. Eles vão gostar do seu jeito de falar, de ver o mundo, de como encara as coisas da vida e do que você pode oferecer para eles sendo você mesmo, sem se importar de onde você veio, costumes, forma de falar ou qualquer outra preferência. Número 7. Você não é incluído nos planos deles. Você faz questão de estar com eles, mas eles não fazem o mesmo por você. Na hora que tem um aniversário ou quando eles vão sair numa cesta, você nunca é convidado, e o máximo que você pode fazer é ficar olhando os stories deles, se divertindo, enquanto você não estava nem sabendo que eles estavam saindo sem você. Se isso acontece com você, saiba que você pode estar andando com amigos falsos. Número 6. Eles só falam com você para pedir favores. Você costuma receber mensagens de pessoas falando esse tipo de coisa? Oi, amigo. Há quanto tempo, né? Eu sei que a gente não se fala há alguns anos, mas eu preciso de um grande favor seu. Você pode me ajudar? Se isso acontece com você, provavelmente essa pessoa é uma falsa amiga. Pessoas assim só têm interesse em você para resolver os problemas delas, e no momento que você faz isso, elas deixam de falar com você de novo, voltando só no próximo problema. E se você está gostando do nosso vídeo, deixa o seu like para ajudar no nosso trabalho, e se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos. Agora continuando. Número 5. Eles só estão presentes nos bons momentos. É difícil quando percebemos que alguém que consideramos amigo só está presente nos momentos bons, né? Essa situação pode machucar, mas é importante reconhecer que a verdadeira amizade se destaca nos altos e baixos da vida. Um amigo de verdade está lá nos momentos difíceis, para te apoiar, ouvir e compartilhar a carga. Se alguém só aparece quando tudo está bem, é como ter um amigo de aluguel. Esse tipo de gente só se atrai pelo seu sucesso, mas desaparecerão quando você tiver problemas e precisar de apoio, fazendo você se sentir usado e sozinho quando mais precisa. Número 4. Não respeitam seus limites. É perfeitamente normal amigos fazerem brincadeiras uns com os outros, mas todo mundo tem seus limites. Os amigos falsos fazem questão de desrespeitar os seus limites. Eles te humilham e te ofendem na frente de outras pessoas, para se sentirem melhor consigo mesmos. E quando você diz que se ofendeu, eles dizem que a culpa é sua por ser sensível demais. Eles não querem rir com você, eles querem rir de você. Enquanto que as amizades verdadeiras se preocupam com o que você está sentindo, e se eles perceberem que passaram dos limites com você, eles rapidamente pedem desculpas e não repetem o mesmo erro. Número 3. Eles falam de você para outras pessoas. Uma das coisas boas de se ter amizades é poder compartilhar segredos e fragilidades com essas pessoas, e saber que elas não vão falar para ninguém sobre aquilo. Um amigo falso espalha todos os seus segredos e seus problemas para os outros, pelo simples prazer de destruir a sua imagem para as outras pessoas, ou para se sentir superior a você e ser mais popular no meio dessas pessoas. Um amigo verdadeiro jamais faria isso, pois ele valoriza você e sua confiança e nunca vai querer sujar a sua imagem para os outros. Número 2. Eles mentem sobre si mesmos. Amigos falsos geralmente não são sinceros sobre suas vidas. Eles mentem sobre as coisas que eles vivem, sobre seus trabalhos ou sobre seus relacionamentos. Isso geralmente acontece porque eles sentem vergonha deles mesmos, e o ponto aqui é, se eles não são sinceros sobre suas próprias vidas, eles não serão sinceros com você. Amigos de verdade sempre serão honestos com você. Eles vão dizer quando você está certo e quando você está errado, passarão confiança nas suas opiniões, e serão transparentes com você sobre as coisas que você deve saber. Número 1. Traição. São, nos seus piores momentos que você descobre quem são seus amigos de verdade, eles se preocupam com o seu bem-estar, e vão fazer o que puderem para te ajudar com seus problemas. Os amigos falsos não. Eles só se preocupam consigo mesmo. Eles vão te deixar na mão quando você precisar deles, não vão te defender, e se for benéfico para eles, vão até se voltar contra você. Se você já identificou algum amigo falso com algum dos sinais anteriores, comece a se afastar agora dessa pessoa. Não espere por uma traição para identificar uma pessoa falsa, pois esse é um dos piores golpes que você pode sofrer de alguém assim. Muito obrigado.